Salve, salve, família! Se você não roubou na cena aqui daquele jeitão, como é que vocês estão, família? Espero que todos vocês estejam bem, ó, esqueçam tudo daquele jeitão. Não, família, mas pega essa vista, tropa. Pega essa vista, família. Cara, nossa senhora, aí ficou de cria, tá? Você tá doido, que, mano, que vista linda, tropa. Papo reto, que dia que eu paro aqui, mano, e fico reparando assim, mano, muito lindo. Ah, e se você é novo aqui, meu parceiro, ó, já vem fazer parte da família, já pulou na tropa. Então, seja bem-vindo à família, seja bem-vindo à família, seja bem-vindo à nossa família de novo. Deixa o likezão, se inscreve no canal, é nóis. Bora que bora, dales que dales, e bora conferir essas mitagens, só vem. Começou a melhora do dia, família, só lembrando, o canal do OBX tá na descrição, beleza, família? Junto com o Instagram da Lenda. Então, bora conferir essas mitagens. Caraca, essa música é muito boa, velho, tipo danzou. Por que tão vestidos como fanáticos religiosos? Somos peregrinos. Dá no mesmo, viu? Dá no mesmo. Não se mete, galpinho. Isso, não se mete. Diz aí, bizarro. Mano, eu achava a vandinha diferenciada, tá ligado? Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu encontrei um que desse conta. Caraca, meu parceiro. Caraca, meu parceiro. Ave Maria, dois. Ô, filha, agora eu entendi porquê, porque vandinha saiu depois de Cobra Kai. Ela aprendeu isso aqui e foi lá. Aprendeu todas as técnicas do Miguel, do Roque. Olá, peregrinos. Como você? E do Falcão, eu falei, confia. Não, não tem, mano. Não tem como, velho. Ela é tipo o Thomas Shelby, tá ligado? Ninguém feita, mano. Mano, essa mina, ela teve as melhores séries como referência. A Cobra Kai aprendeu toda a técnica de chute e movimentação. Ah, mano, agora eu esqueci. Mas o Thomas Shelby, tá ligado? Ela aprendeu a ser posturada igual o Thomas, tá ligado? Por favor, não faz isso. Não precisava ser assim. Mano, e agonia? Mano, que isso? Caraca, mano. O olho do cara sai o olho do lugar. Mano, que bagulho bizarro, velho. Caraca. Mano, não conheço essa série, filme, sei lá o que é. Quem é essa mulher? É sério que ela meteu essa, eu detesto rosa. Mano, eu nunca vi, mano. Mano, que primeira vez que eu vejo essa mulher, velho. Eu não sei de onde é ela, não. Não, ele não é um monstro. Mas eu ordeno. Ele só foi amaldiçoado. Você é tão imprestável quanto os outros. Matem essa feira! Mano, muito louco, tá ligado? Isso aqui parece ser Game of Thrones. É Game of Thrones, eu acho. Caraca. Caraca. Mano, mitou, velho. Eu acho que é amigo dele. Eu acho que é amigo dele. Pra ele entrar desse jeito, é amigo dele. Ai, mitou. Pô, pô. Mitou. Mano, mitou, velho. Mitou. Faltou só um chug life. Porque o cara representou, mano. Eu vim pela Pedra da Lua. É, a Pedra da Lua. Anda fazendo muito sucesso. Entrega pra mim. Caraca, mano. Até agora eu não vi nenhuma das cenas que ele já mostrou. Acho que menino ungênuo. Se você quiser, vai ter que vir pegar. Ela tá querendo. Só isso. Só isso. Eu achei que você ia ser. Ele foi lá, pegou e te levou. Que é essa? Cara, mano, eu pensei que a mulher era muito forte. Mas aparentemente... Ah, você quer sair da frente? Não é. Eu sou um híbrido, cara. Não dá pra me matar sem cortar minha cabeça ou arrancar o meu coração. E não vai ser com essa besta ridícula. Mas vai. Pode atirar. A não ser que ache que vai me errar. Cara, trava na pica. Você vai ver que tu sabe fazer. Você vai ver que tu sabe fazer. Você vai ver que tu sabe fazer. Mano, eu jurei que o cara da besta ia fazer um jeito que com a flecha ia matar ele, tá? Mas esse cara, pelo besta, ele é sinistro, mano. Ele é híbrido. Deve ser meio vampiro e meio lobo. Uma coisa assim. Eu acho, tá ligado? Mano, eu tô impressionado. Como até agora todas as metais. Eu nunca vi nenhuma. Esse cara é uma versão do Superman é sinistro, velho. Que sinistro. Eu não entendi essa amistagem, tá? Mas esse cara aqui, mano. O OBX, primeira vez reagindo ele, que eu saiba, tá ligado? Tô num trafé aqui de família, porque o homem tá insano. Mentira. O que você que tinha acabado? Eu ia falar, como assim? Tá tudo bem? Tá tudo bem, Minda. Estevan já tá de saída, depois de uma visita frustrada. Pois é. Caraca! Caraca! Nossa senhora! Caraca! Mano, caraca! Mano, caraca! Velho, o que foi isso, mano? O que foi isso? Uma visita frustrada. Ele fez uma visita marcante, tá ligado? Mano, o cara foi falar... O cara falou na hora errada, tá ligado? Visita frustrada, deixado o cara sair de boa. Foi falar besteira, velho. Acabou perdendo um parceiro. Mano, eu tô impressionado ainda com a Vandinha, que aprendeu os golpes de Karate Kid. Mano. De cobra cai, tá ligado? Igualzinho, velho. Igualzinho, mano. Igual de um chute, tipo, se o Miguel deu no... Não, que o Rob deu no Miguel. Mano, ela fez igualzinho, velho. Ela aprendeu tudo direitinho. Ela seguiu, tá? Ela estudou. Ela estudou. Ela treinou. Caraca! Será que esse cara aqui é o... Do Homem-Aranha, lá? O Faísca? Mentira que é o Adão Negro, velho. Mano, mentira que é o Adão Negro. Eu ainda não assisti Adão Negro. No dia que era pra me assistir, deu ruim, velho. Quer saber, Bairros? Eu tô impressionado. Eu sempre achei que fosse só um boiola, mas eu imagino que você é só um fudido como o seu pai. A sua mãe? Eu não fiquei nem surpreso do que aconteceu com o seu irmão. Sinto muito que eu tenho que te contar sobre os Bairros. Caramba, mano. Os caras vacilão, velho. Toma! 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 Mano, não fala. Mano, família. Se você for no dia, mano, eu não espero que vocês entrem em discussão, mas por favor, se entrar não te fala da mãe nem do pai, velho. Não fala, mano. É melhor não falar. E também não entre em confusão, beleza? Por favor, família. O cara farpou e não aguentou, tá ligado? Do nada, velho. Do nada, Vandinha do tec-tec. Mano, só faltou a Vandinha fazer isso aqui, ó. Desenrola. E joga de lado. Só faltou isso, família. Mano, eu fiquei de cara, tá? Todas as mitagens que o OBX mostrou, eu nunca vi nem uma. Eu queria saber qual era aquela série ou filme, que eu não sei que o oi do cara vai vir tipo uma... Mano, que agonia, velho. Que agonia aquele bagulho, velho. Como se fosse oi... Mano, que negócio bizarro. Cê é louco? Mas, mano, só mitagem zica do bagulho. Só mitagem brabíssima, família. Mano, máximo respeito. Macetou, bixi. Macetou, mano. Primeira vez reagindo no seu canal e, mano, cê é muito zica. Máximo respeito. Isso é a lenda. É nóis, tamo junto. Família, fé em Deus. Já deixa o likezão aí. Vai lá no vídeo do mano. Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve. Demorou? É nóis, tamo junto. Só bora que bora. Dá-lhes que dá-lhes. Só vem. Boo!